Música Meu cadeiro da meme Música 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 Avermedia Brasil, placa de capturas e equipamento de som para gamers Seja o nosso parceiro, link na descrição Tudo para o seu console você vai encontrar na Game Center Paulista Usando o cupom LARAP Você vai obter 5% de desconto em qualquer produto da loja E se você chegar na loja física e falar que veio por minha indicação Também vai ter 5% de desconto na hora Inclusive eles fazem qualquer oferta, qualquer rolo Para você ter o seu produto Então Game Center Paulista Tudo para o seu console E o cupom LARAP Amigos, agora também inclui a World Mousepad Tudo que você precisar de mousepad Qualquer modelo, qualquer estilo Você vai encontrar aqui usando o cupom LARAP 10% de desconto Vou deixar todas as informações da loja O World Mousepad aqui na descrição Então é só chegar amigos, moralizar o procedimento E garantir o seu com 10% de desconto usando o cupom LARAP Agora não sei não É, ninguém quer fazer essa cagada não, né? Mas só eu e você, meu gostoso Isso Isso René Vai lá Véi, vai se fuder René Obrigado Obrigado pelo seu sub, porra Eu quero uma chuva LARAP Para o meu grande companheiro René Por favor Tamo junto, caralho Agora essa Steam vai ter acessibilidade Reiniciar a missão aqui Vou ter que reiniciar Agora sou eu e você, meu gostoso É, você tá novamente Bora, bora A gente vai proclarecer o cara todo de novo É isso mesmo Dark De pijama Porque eu não fiquei rapariga Obrigado, Dark Obrigado pelo segundo mês Eu quero uma chuva LARAP Para o Dark Uma chuva LARAP Para o meu menino René Obrigado, caralho Tamo junto, velho Olha, amigo Deixa eu lhe pedir um favor Oi Não erre missão não Porque o negócio já tá ruim aqui Você já tá errando missão Pelo amor de Deus Me ajuda aí, meu amigo Né, Victor? Fica matando os inocentes Eu fui testar, velho Dark O Minecraft Cê tá no meu colo, filha da puta Cara, o Chris não tá aqui não Ah, tá aqui o cara Ainda bem Tá aí? Já tá, já é o final da missão Aí, viu aí? Vem, vem Não tem nada que tem errado Cheguei rapidinho já Quem é esse cara aqui que apareceu? Eu tô esperando o cara aqui Milagre da desgraça Parecido Vai matar o cara também Não, Raul Não, tu é louco Eu não tô ouvindo ou não, filho de puta Mas peraí, o que é que tem? Tu não queria me ser, não Queria ele meio forte Queria lhe comer Ei, o que é isso, porra? Tem que matar, espancar Comer o cadáver dele, tá ligado? Esquartejá-lo em praça pública Igual o Tiradentes Ei, tem cara aqui Porra, pera que é isso tudo, filha Helicóptero Vamos pro helicóptero, é? Não, ei Não come aqui não, filho de rapariga Vamos levar o cara, vamos levar o cabo embora, é isso mesmo? É Vitor, é Vitor, não bagunça, velho Mas a multa aí no helicóptero Não bagunça, o helicóptero tá todo trincado, Vitor Vitor, deixa eu lhe dizer um negócio Não derrube esse helicóptero não Pelo amor de qualquer coisa Depois de entregar o cara, velho Pode derrubar Não, espera eu sair, espera eu sair Eu posso cair e não me levantar mais Bora E aí, 210RJ Beleza? Vamos tentar, vamos tentando aqui, né? Tá difícil Ele tá fazendo zerinho no ar agora, caralho Vai-se embora Eita, que fã que houve, James? Que fã que houve? Fiquei Vitor, é puta, sempre fui Bagunça demais Móde mensagem pra mim no Discord que eu lhe coloco lá, ô Renê Tá travando essa porra, velho Fico muito puto com esse negócio Normal Se tivesse como eu jogava, velho Mas não tem como não Pode ligar o nitro desse helicóptero aí, por favor Maravilha Não é, velho Dá pra ficar pra esticar a cadeira aqui na preguiçosa e já é Vou jogar Não, Mantovani Pra esse negócio de enrabar não, viu? Filha da puta Obrigado pelo seu donate maravilhoso Eu quero uma chuva laraba pro meu grande companheiro Mantovani Mas não é assim não que funciona essa coisa não, filha da puta Filha da puta, obrigado, gay Chuva laraba pro meu grande companheiro Willi Mantovani Pau no cu do Fabio, perdi do section É isso, section? Eu perdi o controle do helicóptero, velho Tá caindo ele Perdi o controle do helicóptero, velho Perdi o controle do rock Ele vai cair do rock Eu perdi o controle Caralho, do rock É mentira tua Vai tomar no teu cu, vida Não, não caia não, filho de rapariga Bora Recuperei aqui Cara Dessa vez eu tô desesperado Cara, eu gostei desse novo naipe do jogo Você pode perder o controle da aeronave, do negócio Eita, põe por aqui, né? É, ali em baixo Ele passou do ponto, tá? Na montanha Tu pode perder o controle da aeronave? Pode, pô Como assim? É sério isso? É Cuidado aí com as helices, viu? Tenha calma, amor Bem, irmão, nós tamo pobres Nós não temos dinheiro pra comprar helicóptero por enquanto, não Cara, diga pra você Me respeite, pô Quando é que eu tenho dinheiro aqui? Matar o tatuzinho aqui Olha o tatuzinho aqui Morre, não Cadê o viadinho? O Fabio tá aí com você, não? Onde é que eu vejo meu dinheiro nessa porra? Cante sim, cante sim Ed, isso é mentira, pô É só pra quando bagunçar Os caras ficam achando que foi Essa nova funcionalidade, tá ligado? Peraí que tá carregando aqui, velho Cara, não sei, Hugo Suki Não faço ideia porque ele tá travando essa porra, né? Caraca, hein, botou dinheiro Ah, é a minha playlist Sim, eu sei quem ele é Há quanto tempo somos vizinhos? É melhor tentar ser gentil antes de pedir ajuda Ah, eu estava errado Achava que vocês queriam ficar sozinhos Que bom que estou com vocês É O Fox estava certo Ele não arquitetou o domínio de Auroa pela Sentinelle Foi o Walker Agora estão procurando ele Porque ele pode desligar os drones Saudade Saudade Bom Eu acho que sim, mas eu vou fazer tudo que puder por você e seus amigos Eu acho que sim Então vocês fazem ideia de quantos computadores vão instalar? E por falar nisso O pai dela quer te mostrar uma coisinha Oxê Mari, meu amor Ressaca ontem Aliás, ontem não Hoje, né? Você estava bêbada ontem? Fica aí, meu joelho Fui parar de tomar no inflamatório, Léo Você voltou a doer de novo Essa porra Qual é o teu problema no joelho, fã? Rapaz, eu acho que eu tirei o ligamento, né? Eu tenho um treino Acima do peso, o joelho dói Não tem como sustentar o corpo Acima do peso é sua mãe Rapaz, eu acho que eu vou na loja da Maria Rapaz, eu vou lá falar com a Maria É, meu amigo, já Meu amigo, já passei a mão na loja da Maria Calma, calma, calma Calma Sou não, Vicka Que história é essa, Vicka? Por que você está me ofendendo? Quando eu abro o trégua para você Você vai ver com essas ofensas Vamos contratar essas... Bora Peraí, peraí Peraí, mas se fodeve o sexo Sim, eu tenho que falar com quem aqui Como é que é o negócio? Já passei a mão na lojinha da Maria aqui Por que esses jogos de Exumos? Olha Deixa essa Como é que eu vejo meu dinheiro, Vicka? É em cima, Vicka, tem um Z lá bem grande Vai na loja, está gerando e olha lá Vai se fuder, filha da puta Vai na Maria, filha da puta Não quero ver meu dinheiro Tenho que ir na cara dos outros para ver meu dinheiro Claro, que o dinheiro está com ela Eu não sei se eu vou jogar essa porra, não Isso é todo problemático Viu o Nemesis? Cara, tem que manter ele aparecendo ali, meu dinheiro Cara Você é o dono da missão Bora ter que conversar com alguém aqui, moço Bora conversar Caralho, apareci aqui, roubaram? Ladrão que rouba ladrão Vai comer o seu pitão Também Ah, tem 15 mil, pô Ei, 15 mil Já comprou nossa granada, 10 contas Se a gente fazer uma cocotinha, velho Pegar uma cocotinha? Se a gente fizer uma cocotinha Opa! Como é? Deixa eu ver aqui Pô, não tem nenhuma bazuca, não Tem uma aqui chamada assalto Eu não vi não, né, Vicka? Sério mesmo Eu não vi não Dirigíveis Cadê o helicóptero mais barato aqui? É 50 mil Poboda pesta Não, tem um de 37,500 Vou conversar aí Jace Ah, Fox É, tão bom ver você Muito bom Valeu por confiar nele Ele tá aqui Mas eu ainda tô me decidindo O Chus disse que você tinha alguma coisa E é importante Obrigado, Graxa Alguém que ainda tá na empresa Me mandou um vídeo gravado com a câmera dos óculos Vou olhar agora, menino Atividade de segurança Priscavada do celular Caralho Você pode comprar o mousepad de respeito, Junior Na world mousepad com 10% usando o cupom LARAPA World mousepad Quer console? Jogo pra console Tudo pra console? Game Center Paulista 5% usando LARAPA Gosto de chefes de nível médio Que ainda suja Bota no caminhão Eu vou olhar agora, menino Por que a mulher tá com o peito murcho? Eu sou um homem simples Você prometeu vou operar E como pode ver Não admito promessas quebradas Meu Deus Esse é o Trey Stone Luz Kelly, obrigado, velho Seja bem-vindo Contratou o Stone? Não pra fazer isso Miles Um contato do governo Ele sugeriu contratar o Stone Peter Miles? Ele é o cara da CIA Na Operação Greenstone Ele mandou a gente aqui Esse idiota arrumou nosso fracasso Odeio manipuladores desse tipo Você nunca foi assim, Jace Qual o envolvimento do Miles? Alguém bombardeou um dos laboratórios Em Maunganui O bombardeio bastou pra me coagir A fazer drones letais O Miles apareceu com o patrocínio Aí criamos o programa de segurança Ômega E depois disso O Walker chegou como conselheiro militar E quando você tentou encerrar tudo Eles dominaram A gente tem que tirar vocês civis Vou não, pisca-boga Eu tenho trabalhado numa forma de fazer isso Isso? Arrebentou Eu achei uma falha no programa de controle dos drones Vou bolar um esquema Um vírus Pra assumir o controle de um setor de drones Isso permitiria um navio sair da ilha Sem nós Me ajude Se for pra ajudar a trazer soldados Conta comigo Obrigado, Nomad De verdade Vou montar uma área de trabalho Vem comigo Bora Eu te explico Vou agora Os dois leitou E aí, como é que você tá? Sabe, antes Antes era tipo Sentir queimação de estômago E ainda querer comer coxinha Sabe? Mas agora Agora Eu me sinto bem Sinto como se a gente fosse botar pra quebrar mesmo É uma sensação incrível Pô, negão Quebrou o esquema do cara, velho Inexistente Oi Fica, tá arrumando Que ela tá é bêba, aquela desse Tá vendo? Quando eu dou uns caras Fica todo sem graça Bora simbora, velho Quero dar uma tira, meu irmão Calma lá Porque eu quero saber meu dinheiro Agora sou eu e você, meu gostoso Tô aceitando uma missão de alguém Eu aceito aqui também Leitor de mapa, meu corno Obrigado pelo seu décimo sétimo mês de sub Tem outra missão aparecendo aqui De aparecer aqui, velho Mostra o leitor, por favor Cara, o baiano Providência dessa porra Obrigado, meu corno Tamo junto, velho Amigo, eu sou só um Eita, pra onde é que eu fui? Caralho, fudeu Tá ponto, velho Obrigado, leitor Obrigado, velho Vai se fuder, leitor Cara, não sei, baiano Aperta é F2 Pô, por favor, vai lá Não sei Não, não sei Não, 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 não A abertura no sistema precisa ficar aberta O Troy Stone sabe sobre essa abertura E eu tinha um pessoal trabalhando nisso Por que, Luna? Eram aquelas pessoas que ele tava colocando no caminhão no vídeo Então ele deve ter retomado esse trabalho Vou libertar esse pessoal Sabe onde podem estar? Os servidores da equipe de segurança ficam num laboratório tecnológico É melhor você destruir os servidores também É uma garantia a mais Beleza, show Entendi Dá a voz desse homem Não faz mais com ele, não Com quem que é esse cone aqui? Vamos ver com o Batista É, Evito A cutscene daqui É 70 minutos, meu irmão Bora embora Bora, meu irmão Eu quero ir embora Foi o Bahia que mandou a gente fazer isso aí Não, foi o Fábio que tava falando com ele Eu já tinha marcado a missão, pô Fábio ficou lá em cima Cara, onde é que vocês estão vendo meu dinheiro, velho? Gostoso Isso Você é cego, Vitor Filha da puta cego, velho Vitor, fala aqui com a Maria que você vê seu dinheiro Não, agora eu quero saber no menu Meu grande companheiro Agora eu tô... Não Obrigado, Daibode, pelo seu primeiro ano de sub, caralho Eu quero uma chuva Universitário, pelo grande companheiro Daibode Por favor, obrigado pelo seu ano de sub Tamo junto, viado Obrigado, corno Se a missão tá certa que eu tô... Cara, não tô vendo não, velho Eu duvido se for... Aqui, ó pessoal, a missão tá marcada aqui, ó São dois pontos Você pode remover qualquer marcação Eu já sei Embaixo que as caverinhas não tá aparecendo dinheiro aqui nessa porra, não É, deixa eu ver aqui onde é que veio o dinheiro Deixa a porra pra lá Loja... Obrigado, Daibode Seja bem-vindo à faculdade, velho Agora apareceu, ó 21, 61 61, 0, 8, que é bom Quando tu era judeu, tu sabia onde tinha dinheiro, né? Pois é, aqui o judeu aí não tá focajado A gente vai pra qual o negócio? A missão que tá marcada aí, viado Tá bom, desculpa aí, Fábio Eu quero sair daqui Onde eu tô aqui, ó pessoal, bora, bora Os dois pontos são fora daqui Alô, Leão, vai dormir pra as gás pesar mais Pô, agora tem a visão de calor Eita Parecendo um predador aqui Tenho medo de você, Luna E aí, Portuga, você tá correndo no estresse já considerado, né? Eu vou cantar perto do que vai acontecer Na hora da missão começar, meu jogo trava, quer ver? Porque você é traveco Não, peraí, peraí, deixa eu chegar, deixa eu chegar aí Não é que eu sei que ele me pega a força Oxi Não preciso de força pra ele pegar não, amigo Sussurro na sua orelha grandona aí Que porra é essa não? Que vai se fuder? Sussurro, vai Vai te dolar, gente, tá bem Duas limitações Uma a 12 quilômetros e uma a 5 A gente vai na 5, mas é mais perto 5 Aham E aí, filha da rapariga Filha da rapariga Rapaz, eu tô acreditando, não Que é, homem? Pra que essa violência toda? Rapaz, não, 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 não Eita, vem Rapaz Só saí da vila, já tô vendo fumaça, velho Que porra é essa? Bora, amigo A de 5 quilômetros lá Tá faltando gente aqui Fábio É eu, pera aí Vocês vão deixar eu subir no helicóptero ou vão querer me matar? Bora, filha da puta Bora, bora Bora, Fábio Fábio, bora, Fábio Fábio Ei Evita Deixa de putaria, filha da puta Que eu tô com granada na mão Eu acho que consegue Eu vou soltar a granada quando eu achei que tá no helicóptero Eu acho que consegue, vou tabaco Desce, desce o helicóptero Eu tô solta a granada Desce Ei, eu soltei sem querer Coi Pera, viado Você vai vir, eu vou ficar de viadagem Esse lado tá cheio, gente, o outro Deixa de virar o helicóptero, filho de rapariga Meu Deus do céu Vixinha, eu vou jogar a granada, velho Pera aí Vai, sai, vira seu helicóptero Bora F*** de f*** É só você ligar a sua A assinatura da Amazon dela é com a sua conta, ô tabaco Não vai, não Cê tá indo pra missão de 12 quilômetros? Não, pô, de quatro Carlos Donato Me desachei que tu era mais feio Pô, Carlos, obrigado, velho Nem é porque cê não C-37 se mandou tanto A diferença da Ibot É que você levanta voo no shift E eu não sabia disso no começo, né Eu achava que era no espaço Aí a gente quebrou os carros Quebrou o negócio Não, não, esse aí é o breakpoint, filha da puta Como é que é aquele vídeo lá que tu viu na quinta-feira Os tiros de... De... De SMR Pô, 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 pô Pô, 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 pô Tá, 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 tá Pô, 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 pô Pô, 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 pô Pô, 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 pô Pô, 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 pô Poxa, são viada, hein? Viada é o da rock Eu, chefão, eu sempre aconselho as pessoas a virarem Prime Pra poder dar sub Que Prime custa 10 reais Que você tem uma infinidade de coisas bonitas ao seu favor Inclusive você pode dar um sub dentro desses 10 reais, tá ligado? Não, esse aqui é só o piloto oficial, Luna Vai se fuder Vai pro YouTube sim, ô Gilead Esse é o piloto bagunceiro Agora eu acho que o mapa desse jogo é o menor do que o do Aydnans Qual o baiano? O baiano que tá jogando ou pode me botar aqui? Até o helicóptero é baiano Rapaz, ele vai pousar na bagunça, quer ver? Não, 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 Vitor, faz não Ele tá jogando no ultra realista, viado Vitor, não, Vitor, na telha não, Vitor Estelf, Vitor Estelf, Vitor Afastado, afastado da base Vitor, não na telha Vitor, quem é que pousa um helicóptero na telha, velho? Cara, quem é que vai desconfiar que tem um helicóptero na telha? É, porque o helicóptero não faz zoada não, viado Faz não Quando desliga ele Imagina um helicóptero Quando desliga ele não faz barulho não Ali tá safe, ó Aqui a gente consegue subir Essa telha aqui é baixa, filha da puta Aqui, ó Imagine Imagine um helicóptero pousando na tua telha, filha da puta Tu não vai perceber não Tá um animal, velho Calma Como é que essa porra quebra o vidro? Eita, caí Não quebra nada Eita, mentira, deu rolamento, velho Não perdi life Não, 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 não Não, não, não Jogo bugu vem agora Legal A missão é só bagunçar, né, velho Acabou Vitor é piloto que tá com exatamente E agora? Bagunça ou não? É destruir, é destruir, é bagunçar Não, não, não Fala isso, Vitor Não, amigo De onde foi encontrado? É A destruir um O cara não sabe se eu faria Joga nada aqui não, filha da puta Que eu tô aqui dentro Bora, quebra essa merda Rapaz, deixa o servidor quieto, rapaz Eu sou um cara de TI Eu fico magoado com essas coisas Ah, esse aqui é um sniper? É o mesmo tipo de doze aqui Calma, é telha de vidro Ainda mais essa Telha de vidro Um helicóptero em cima de uma telha de vidro Eu acho que é esse cara aqui que parece o Vitor É o mais discreto que o Vitor consegue Isso é pousar um helicóptero no telhado de vidro E até essa, né Telha de vidro É, meu irmão Quando o cara bateu em dinheiro O cara faz até uma casa de vidro Tá faltando dois servidores aqui Chame mesmo o tamborino Pra bagunça ficar mais feita Cadê? Eu não tenho medo não, porra Não tenho medo não, Luna Ah, é nove quilômetros daqui Eu servidor tá É capeste Acho que esses galhos tão aqui Peraí, peraí Deixa eu ver se tá pegando Sejam aqui ainda Eu vou simbora já Duzentos metros Tem que destruir o servidor, Fábio Não acabou na Índia não Foi servidor com sua peste Não subiu, não pegou o helicóptero É, tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui Índia Tem servidor aqui pro Índia Falta um Você não é traveco não, Luna Rapaz, e os cabos aqui trabalhando na maior Destruindo tudo Os cabos nem se mexem É bom, velho Os caras sabem que ali é tranquilo Fazer o que com os cabos armados, Fábio? É pra mim se esconder, né Os caras estão trabalhando na moral É bom, velho Os caras vieram aqui pra bagunçar É mais tranquilidade Valeu, Eric Chega lá Tô ficando sem paciência Ainda não, ainda não, Vick Ainda não Bora, rapaz, cadê vocês? Tem um cabo aqui Vixe, tomo na missão Tão dado aqui 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 Olha aqui Tão 195 metros daqui Esse servidor tá onde? Do inferno, hein? Eu quero saber do meu helicóptero, meu irmão Não é do servidor, não Tem rapaz por aqui Vitor, por que tu não compra o jogo o helicóptero simulado, hein? Lá no cu Quase tu, viado O chute que nunca andou de helicóptero Meu irmão, vou pegar o carro pra cá Nessa porra, filha da puta Olha que carro O objetivo ainda tá aqui do lado Meu irmão, fique na sua Me deixa com o meu negócio Comer quem? Poxa Tem rapaz aqui Tem rapazinho aqui Rapazinho saliente Eita porra Cadê o Caba? Morreu Eu tava tentando deficar Se era inimigo, é Mas aí eu atirei Já era tarde Eita, tem cara aqui Aonde? Olha os cabos atirando Aonde? Poxa, você não viu não É mal, velho Eu tô procurando Ali, achei ali, ó É o careca da brasa É, na Colômbia, pô Era tudo gente boa, pô Agora os caras são high-tech Eita, snap, snap, velho Eita porra As coxas do rock As coxas do rock Tem cara demais aqui Tem cara demais aqui Menino Levanta esse desgraçado Calma, tá rock Demora demais Demora demais Bora, levanta aí Tô tentando Travou ou travou? Para de pegar do meu peru, meu irmão É pra levantar outra coisa não Que não é meu pau não Rapaz, travou de novo, meu irmão Não, é que caiu na hora Que ele tava levantando Amarra a porra desse cabo de rede, viado Fiz de rap, pariga Sai, puto Que foi o que eu disse? Não disse que o jogo ia cair na hora que tivesse nada Eita, eita, eita Ah, tô esperando o meu amigo aqui me salvar Vai, cadê? Vai, cadê esse servidor, velho Servidor da desgraça Tá escondido aqui no inferno Victor, você é um cara tão ruim Mas tão ruim Que na hora que eu tô me salvando Caio Eita Você não fala nada, né? Tem um drone aqui, velho Bora, Fábio Peraí, que tu tá no meio de bagunça pra você, né, viado Responde não, não vi não Cadê você, caralho? Oxi A gente não viu Tá aqui, pô Entre as minhas pernas, caralho Oxi Meu puto, lá tem caralho, puto Filha da puta Que é meu caralho? Ei Eu não vou ter caralho, não Eu só tenho ovo, olha lá, mano Oxi Você que tá dizendo aí Cai Cheguei, voltei, voltei, voltei O Shibura tá online, né, Sandrinha? Cara, eu só assisti o Kimetsu, Oxarinho Então eu não posso dizer muita coisa, velho Agora eu só tô assistindo o Kimetsu Mataram os bichos? Não fala nada, velho Cadê ele? Quem é que morreu aí agora? Fui eu que faleci E ainda não voltou? Tô voltando agora com um bode montanhês aqui Eu posso domar esse bode e ir com ele pra missão? Eita puta que o pariu Caralho, o que me salvou foi ser ruim Caralho, essa é a primeira vez que eu escuto É, essa daí Não tá chegando nada Ei Ei, tem um rapazinho aqui Ei, não Fábio Fábio É sério que vai morrer mesmo amanhã Você morreu? Cara, eu não gosto desses caras Meu irmão, travesti, ele é um cara Vocês esquecem disso Peraí, peraí Que eu tenho uma ideia Peraí que eu tenho uma ideia, porra E vocês falando que tava muito fácil Que ninguém defende o servidor Ninguém tá nem aí Vai se fuder Eita, Fábio Corre Corre, Fábio Ah, entendi Isso aí mostra os caras estão Não era isso não que eu queria usar não Era a granada que desabilita tudo que é tecnologia Eita, um homem aqui Tô chegando aí que eu tô pegando o baú Derrubou Eita, ajuda aqui alguém Ele tá lá Destruiu o robô Tô chegando aí, tem um cabalê Tem civis aqui Cara, tá de boa, viu Nathan Ele jogando com a galera É legal, porra Rapaz, tem gente aí Onde eu morri É o robô Achou Pega Tem um cabalê Tem um cabalê Tem um cabalê Salva aqui Ótimo 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 Tem um careca aqui Não morre ou não? O careca não morre não? The Rock, fique vivo Tô tentando, tô tentando Tem um robô aqui, o Optimus Prime Caralho Meu Deus, não morre não Essa praga Corre, The Rock Baixa aí, pirata Vai se fuder, Mari Tô fome desse negócio aí Cara, a história do jogo é o seguinte Os caras foram fazer tecnologia Aí uma ilha se rebelou Aí fizeram um robô e uns drones E prenderam ele Vitor, vou te levantar Não me derruba do jogo não Filho de rapaz Caralho, apareci no meio de uma montanha Porra, é essa? O que você pega das minhas partes baixas, hein Ah, alisar o ovinho Tão me vendo aqui Cuidado com a Nutella, não, véi Meu Deus Acabou a bola, acabou a bola Caralho, véi O cara tá parecendo um homem de Chernobyl ali atirando, véi Tão dificuldade difícil, mas Vitor Plus Vitor Hyperpower Cara, mete bala no capacete daquele bichão de Chernobyl, vai Chernobyl tá ali, ó Eu acho que eu não tenho bala não, porra Você tem o que então, The Rock? Se liga Oh The Rock Tinha uma vontade de vencer Bala? Porra! Eita, todo... The Rock caiu, véi Mata o Chernobyl, The Rock, isso Apareci também aí, Baiano Ligou o fundo do peito e branco, foi Poxa, tem um Vitor andando aqui, ó Deixa eu deixar o lugar aqui The Rock, The Rock, eu tô aqui do teu lado, The Rock Quase, quase vivo Caralho, os cabatão a 1 que não tá aqui, Baiano Bora, The Rock Cadê o filho de raparigão que tá aqui que eu não matei ele, não? Ele já morreu, The Rock Ah, ele morreu? Foi, peraí Eu sabia já Vamos botar a mão no seu pescocinho aí, ó Rapaz, eu tô fora, véi Eu sou um cara seguro, The Rock Eu prefiro ficar de fora dessas bagunças Eita, wow, Nemesis Tem mais cara aqui, Vitor Tem? Tá faltando a gente quebrar o quê aqui nesse lugar? Nada Cadê você? Cadê você? Cadê você? Vem pra cá The Rock, sobe aqui O que é que tem que fazer aqui? The Rock Agora aqui, ó 4km Não cede nada The Rock, vem pra cá Vai de moto, Baiano Não sei se dá carona, não Tem dinheiro ali, véi Cara, vamos pegar o dinheiro que tem ali pra comprar o nosso helicóptero, véi Pra gente chamar a hora que quiser E agora, vamos por onde? Volto na do Vitor ou na automissão? Cara, não faço ideia, Murileg Foi mal com uma baiana Tô voltando E esse é do IB e RB, que aparece aqui? 20 e conto? Eu corri pra pegar 20 reais, vai se fuder Até 5, igual a live do cu Na noite é que eu volto Eu nunca li a finir, não lembro desse dia, não E aí E aí Obrigado.